Mais um boletim com informações da pré-temporada do Coritiba pra você que quer saber como anda a preparação do time para este ano. Pois bem, hoje, quarta-feira, teve treino apenas no período da tarde lá em Foz do Iguaçu. Antes disso, os atletas participaram de uma palestra sobre alimentação com a nutricionista do Coxa e também sobre competições e regulamentos com o supervisor de futebol do clube. No campo do Flamengo, atividades técnicas e táticas simulando situações específicas de jogo como contra-ataques e finalizações de jogadas. Amanhã o trabalho continua e você fica por dentro de tudo o que rola na pré-temporada do Coxa nos canais oficiais do clube.